Tudo é tão bom e azul e calmo como sempre Os olhos piscarão de repente, o sonho As coisas são assim Quando se está amando, as bocas não se deixam seguro Não tem fim Um dia feliz, às vezes é muito errado Agora é complicado, quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Tudo se torna claro Mas eu vejo que a minha vida Atleticamente parindo E o coração se estoura Se eu venho, se eu quero A vida é tão simples Mas dá medo de tocar As mãos se procuram só Com a gente mesmo Com a gente mesmo que Um dia feliz, às vezes é muito raro É É Falar é complicado Falar é complicado Quero uma Canção Fácil, extremamente fácil Pra você Pra você E eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto E que você E eu e todo mundo canta junto Só pra você E eu e todo mundo canta junto É, é isso É, é isso Muito bom Amor, hein? Vamos lá Vamos lá Puxa